Olá amigos do canal Chakra Justo, estamos aqui, vamos novamente com mais um vídeo no nosso canal. Hoje novamente, atendendo a pedidos aqui, alguns amigos inscritos em nosso canal, o pessoal me perguntou se eu conheço algum lustra móveis caseiro, algum limpador de móveis para estar fazendo a limpeza e também para dar aquele brilho, tanto para móveis em madeira, como também para pisos em madeira. Então, vou passar uma dica para você aqui, eu vou direto ao ponto, porque o foco aqui não é enrolação no vídeo. A gente tem a meta aqui de estar fazendo o vídeo o mais curto possível e deixando bem claro para você entender. Para você fazer, então, é muito simples, eu vou passar para você aqui a misturinha. Você vai utilizar 200 ml de azeite, o azeite extra virgem está aqui, azeite extra virgem. Você vai utilizar 200 ml desse azeite e 100 ml de vinagre de álcool que já está aqui. Então, é muito simples, você vai pegar essa misturinha aí, essa quantidade, você vai misturar em um borrifador. Não precisa ser também, caso você não tenha um borrifador, pode ser em qualquer outro tipo de recipiente, alguma garrafinha que você tiver aí. No meu caso aqui, eu tenho um borrifador, já misturei, fiz a misturinha. Você vai chegar a borrifar onde você deseja limpar, dá aquela borrifada e vai dando brilho aí com o pano. Muito simples, muito fácil. Você coloca tudo aqui junto, no vidrinho, no recipiente qualquer que você tenha, 200 ml de azeite extra virgem e 100 ml de vinagre, de preferência o vinagre de álcool. É muito melhor para você estar fazendo a limpeza aí. Colocou, você vai dar aquela sacudida, misturou bem, já está pronta a misturinha. Basta você borrifar e fazendo lustre, dando brilho com um pano aí que você já tem o costume de fazer na sua residência. Uma dica muito simples, muito fácil, para você estar fazendo aí o seu lustre móveis e também o seu limpador de pisos de madeira, de forma bem simples, caseira, bem fácil. Atendendo a pedidos então, novamente aqui no canal Chakra Justo, dando aquela dica aí para você. Se você gostou do nosso vídeo, deixe um like e se inscreva no nosso canal, para você estar recebendo os novos vídeos. E peço também para você compartilhar o nosso vídeo aí nas redes sociais, para você dar aquela forcinha para a gente. Tá certo? Muito obrigado aí pela atenção, um grande abraço e até o próximo vídeo.